Carrega o camisa 30, quadra de ataque, descola o passe, tenta o chute cruzado pelo meio, pode ir para o primeiro, gol! Gol! Gol do Jaraguá! William! O filho do seu Érico aparece mais uma vez. Mas recebe para vocês o novo replay, jogada do custódia, cruzou, aí apareceu sozinho, sozinho. Ajeitou de perna à direita, um tapa nela, manda a bola para o fundo, gol! Aberto o placar no Tênis Clube, zero para o São José, um para o Jaraguá, Reinaldo! Jogada muito bem com... Canhar com calcanhar, fica mais bonito ainda. Olha o lançamento com o Gui para o Galioto! Gol! Gol do Jaraguá! Num contra-ataque rápido, mortal, decisivo! Bela jogada pela direita, cruzamento veio, o Galioto um tapa nela, manda a bola para o fundo, gol! O Jaraguá amplia para você de novo, lançamento para o Gui de primeira, ajeitou e o Gui ajeitou de primeira e o Galioto também de primeira. Faz o segundo, dois para o Jaraguá, zero para o São José. Vamos ouvir o tempo do Rafael Lima. Está na posse, anda para frente da linha da bola, mano. Anda para frente da linha da bola. Tentou jogar aqui o Matheus, perdeu. Olha o Renan Matheus, gol! Defesa no rebote! Gol do São José! Vitinho! Na roubada de bola, o Renan soltou um bico, o goleiro fez a defesa, mas aí o Vitinho apareceu livre de perna esquerda. Manda a bola para o fundo do gol agora no tênis São José. Um para o São José, dois para o Jaraguá, Reinaldo. É, num erro individual na saída de bola do Jaraguá, o Renan roubou bem essa bola, chutando a trabalhar bem a bola e adiantar a marcação. Breno, passe na direita, ele domina ali o Renan, protege bem, lindo o lance. Aí adiantou, vem o chute para o gol, o goleiro saiu, a bola vai entrando, o golaço! Gol do São José! Felipinho! Uma jogadaça do Renan, limpou dois. A bola sobrou, o goleiro saiu, não conseguiu fazer a defesa, o Valenga. E aí, o Felipinho, Tapanela, manda a bola para o fundo do gol! Oh, tá tudo!